Fórmula 1, a Ferrari errou e Felipe Massa não conseguiu transformar o primeiro lugar no grid em vitória. O brasileiro chegou em terceiro e viu Lewis Hamilton vencer o GP de Mônaco e alcançar a liderança do Mundial. A corrida era pra ele. Desde 91, um brasileiro não largava na polha aqui. Com paciência, Felipe Massa liderava enquanto afobados batiam, ficavam pra trás. Lewis Hamilton só via água e bateu. Achei que tinha quebrado muito mais, mas eles botaram o pneu e segui sem problemas, dizer. A chuva apertava, parava e os pilotos não sabiam mais o que fazer com os pneus. Não havia mais escolha certa com o tempo instável. Coulthard e Bordet, Nico Rosberg, Nelsinho Piquet, todos tiveram que abandonar. Kimi Raikkonen acabou com o quarto lugar de Adrian Sutil da Force India. Entre os primeiros, as posições se alternavam de acordo com as estratégias. E a Ferrari errou. Felipe ficou em terceiro lugar. Foi um erro que a gente teve, mas mesmo assim com uma corrida como essa, tantas possibilidades poderiam acontecer de você não acabar a corrida. Robert Kubica, que chegou a liderar a corrida, termina em segundo. E o grande prêmio de Mônaco era mesmo do inglês Lewis Hamilton. Rubens Barrichello finalmente marcou pontos, algo que não fazia desde 2006. Terminou na sexta posição. Acaba se tornando um problema que não é psicológico, mas toda aquela coisa. Já são 20 corridas que não faz pontos, já são 21. Então, de uma certa forma, tira um peso das costas. Lewis Hamilton conquista sua segunda vitória este ano e a liderança do campeonato com 38 pontos. Felipe Massa cai para terceiro, mas está apenas um ponto de Kimi Raikkonen na classificação. O próximo encontro é no grande prêmio do Canadá, um dos favoritos do brasileiro.